Deputado Arlete, a senhora viu a patifaria que os donos de postos de gasolina fizeram com a gente esse final de semana? Deputado Arlete, a senhora não teve aumento nenhum da Petrobras. Não teve aumento de ICMS, até porque o ICMS, que é uma coisa que eu faço questão, sempre está dizendo aqui, ele não é responsável por aumento de combustível. Porque o ICMS é medido pela média do que é vendido e só é medido depois que aumentou o preço. Não é o ICMS que aumenta o preço. Mas o que fizeram os donos de postos de gasolina? Os tubarões do Distrito Federal. Aumentaram até entre 30 e 40 centavos no final de semana. Roubando, isso é roubo. Metendo a mão no nosso bolso. E o presidente do sindicato dos postos de gasolina, vai para a televisão, eu vi ontem ele na Globo, dizendo que é porque durante o período de férias tinham vendido pouco e que agora estavam voltando do recesso escolar, estavam vendendo mais, portanto está tendo mais demanda e está metendo a mão no bolso da gente. Isso é cinismo. Isso não tem outro nome, isso é picaretagem. Isso pode ser classificado como roubo. Isso é pior do que o assaltante que assalta a mão armada. Sabe, deputado Flávio Fester, é o cartel agindo, roubando a gente. Eu apelo aqui para o Ministério Público, que não está fazendo nada também. Porque o Ministério Público só... A promotoria de defesa do consumidor só agiu no tempo que era promotor o doutor Leonardo Bessa, que hoje é desembargador de justiça. Esse sim agia. Eu tenho apelado para o Cade, apelo... Estou apelando para Deus agora. Quem sabe eu possa... Sabe, deputado Flávio Fester, até fazer um apelo para o Papa. Vê se o Papa dá um jeito nesse roubo que nós, do Distrito Federal, somos vítima. Todo mundo, especialmente a classe média. Porque a cidade aqui é formada, já se disse, pegou esse... De que aqui é cabeça, tronco e rodas. As pessoas não andam de carro aqui porque gostam de andar de carro. Andam porque o transporte público não presta. E aí estamos assaltados pelos proprietários de postos de gasolina. Isso é uma vergonha. A Delegacia de Defesa do Consumidor precisa agir. O Procon precisa agir. O Cade precisa agir. Mas a promotoria de defesa do consumidor deveria agir também para livrar a gente. Desse bando de salteadores. Obrigado, senhora presidente.